Com um cenário geopolítico muito tenso no mundo e cada vez mais nações entendem que tem que ter mais equipamentos para sua defesa e também para possível ataque de algum invasor, vemos que somente um modelo de aeronave ou somente pequenas quantidades não são suficientes para a defesa de um país e até mesmo para uma possível projeção de poder em caso de necessidade. O caça F-39 Gripen é o vetor brasileiro mais moderno e também mais capaz. O Brasil possui ainda o F-5 e também o MX-A1 que logo deverão entrar em total aposentadoria. O Brasil então restaria o lote de 36 caças do modelo F-39 Gripen. Mas em recente entrevista ao jornal Globo, o comandante da aeronáutica disse que tem mais interesses em adquirir Gripen e também existe a possibilidade da aquisição de um segundo modelo de caça para o acompanhamento do Gripen. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e como vocês mesmos sabem, quem acompanha o canal todos os dias sabe que eu já falei aqui várias vezes que o Gripen ele é um modelo de caça que não ficaria somente ele dentro do Brasil visto que o Brasil adquiriu um lote muito pequeno para o tamanho da nação. Apenas 36 aeronaves ou mesmo 40 aeronaves que é um muito falado não seria o suficiente para suprir a falta dos F-5 e também dos AMX-A1. Apesar do F-39 Gripen ser uma aeronave de multimissão a quantidade é pouca então sempre se falou em segundo lote há algum tempo atrás atrelaram ao segundo lote a venda de KC-390 e na entrevista o comandante da FAB diz que espera sim vender algumas unidades do KC-390 para a Suécia para até poder comprar mais Gripen mas também falou de um segundo modelo de aeronave que pode estar presente nos planos para a Força Aérea Brasileira nós já comentamos sobre algumas aeronaves de fato aqui no canal uma das que nós falávamos sempre é do modelo F-16 porque o F-16 é uma aeronave que é uma das aeronaves mais presentes no mundo e está disponível em várias versões diferentes no via FMS nós não estamos falando que irá adquirir o F-16 mas todo mundo levanta essa hipótese visto que essa é uma aeronave mais simples de ser adquirida além de ter muita peça disponível no mercado internacional pode ser adquirida usada mas funcional como é o caso que a Argentina fez do via FMS pode ser adquirida desde versões do bloco 1015, do bloco 50 até mesmo as moderníssimas e novas do bloco 70 sendo assim o Brasil tem opções dentro do mercado para a compra de F-16 se caso for necessário e se caso eles julgarem ser uma aeronave que casaria bem com o F-39 Gripen lembramos o F-16 está disponível para o Brasil de maneira facilitada também de entrega muito rápida pelo via FMS americano podendo ser aeronaves transferidas de outras nações como nações europeias ou mesmo dos estoques dos Estados Unidos que possuem grandes quantidades não só desse modelo como de outros já citamos também o F-18 Super Hornet que poderia ser uma aeronave para marinha no futuro para compor as aeronaves de defesa naval do Brasil logicamente não existe nenhum plano para isso ainda mas os comentários eles vêm muitos comentam aqui no canal nós também vemos em outras plataformas ao qual estamos presentes que todos falam que 36 caças Gripen são sim suficientes e que o Brasil precisaria de um vetor acompanhante nesse caso o F-16 é uma boa pedida pelo fato de ser uma aeronave que tem grandes facilitações para manutenção mas existe sim algumas restrições como todos nós já sabemos mas isso eu já falei em outros vídeos e vou poupar de falar nesse outros também falam que o Brasil poderia adquirir aviões menores como o M-346 da Leonardo entre outros vetores para treinamento na minha opinião não acho interessante adquirir aviões de treinamento para utilizar como suporte dentro da força aérea visto que a FAB já possui o A-29 Super Tucano que é uma versão de treinamento inclusive vai ter uma versão apropriada para a própria OTAN, o A-29N se o Brasil for adquirir algum caça que não é a construção de um caça nacional obviamente demoraria muito tempo terá sim que adquirir algum caça para acompanhar o Grimpy ou um lote muito maior mas creio eu que existe toda uma logística para aceleração então precisa de uma aeronave que já esteja pronta e até disponível no mercado não tendo que aguardar mais algumas décadas para a entrega e a composição então o F-16 sim, além de outros é uma boa opção mas primeiramente é uma opção mais barata em caso o Brasil queira ter aeronaves de modo mais rápido ou de operação e também para acompanhamento do F-39 Gripen e o Brasil sim poderia optar pelo F-16 isso não quer dizer que o Brasil irá comprar o caça mas quer dizer que é de todas as disposições no momento é sim o mais fácil das nações da América do Sul adquirirem visto que até a própria Argentina está fechando a compra de até 24 caças do modelo das versões mais antigas mas com as manutenções em dia e também com total condição de funcionamento mas de fato é que o Brasil tem sim que comprar mais caças seja eles um segundo lote muito maior de Gripen ou mesmo um acompanhamento de mais Gripen inteirando 50, 60, 70 e algumas outras aeronaves de outro modelo para servir de apoio muito obrigado e valeu youtube.com, arroba geomilitar se inscreva